Olá, boa tarde, nós estamos na Amazônia, eu sou o padre Ronilso Braga, sou jesuíta, trabalho na fronteira do Brasil Pabuliano e Brasil Venezuela, ali em Boa Vista de Ossésio de Roraima. Esse é o grupo de surdos que Deus me deu, aí eu sou intérprete na Polícia Federal, não só da questão das línguas de sinais, mas de outras línguas também. Essa é a minha assistência, a Maru, que é uma grande intérprete venezuelana, que migrou também, que está em famílias. Maru, pode se apresentar? Olá, meu nome é Maria Eugenia, minha senhora é Maru, e aqui em Brasil, eu encontrei a parceria de sordos e esta comunidade que é minha família. Obrigada. Pois estão, vou apresentar um pouco este grupo de la Catedral de Boa Vista. Bem-vindos. Boa tarde, nós estamos aqui no segundo encontro nacional de surdos, promovido pelo Instituto Felitos Maldoni em Manaus, Amazonas, Brasil. E recebemos um grupo de surdos venezuelanos. Nós queremos saber deles, como ficaram sabendo deste encontro? E como está a ser a receptividade aqui na Escola do Instituto de Maldoni em Manaus? Olá, eu me sinto muito bem. Primeira vez que vengo a este encontro. Preguntei onde era a direção porque eu queria participar. Eu gostei muito, eu aprendi muito. Olá, meu coração está aberto para receber a Deus. Olá, eu tenho observado o apoio para os sordos, a união de Brasil e Venezuela. Olá, eu cheguei aqui ao encontro. Olá, eu conheço muitos sordos em meio desta palestra. Foi uma experiência muito boa. Compartir com o grupo aqui em Brasil a primeira vez. Tenho três semanas aqui em Manaus. Me gostei muito toda a experiência, todas as ponências. Que Deus nos bendiga. Sempre, a cada um de nós. Amém. Olá. Meu nome é Michael. Eu sou venezuelana. Mas vi como Venezuela foi melhorando a situação. E eu pensei que para o meu futuro, eu não queria viver a experiência de hambre. Então, eu decidi vir para Boa Vista. Minus pais são portugueses. Então, eu pensei que o idioma não vai ser tão difícil. Fui para a Polícia Federal como fazer toda a minha documentação. Comecei a vender tortas de chocolate. Comecei a conhecer os sordos. Depois, quando eu cheguei aqui a Manaus. Comecei a buscar trabalho. Muito importante. Tenho que esperar. Eu consegui amigos sordos, venezolanos e brasileiros. Obrigada. Olá, boa tarde. Uma amiga. Uma amiga. Uma amiga de Nilsson. O padre de Nilsson. Me invitou para o encontro. Olá, eu me sinto muito bem. Olá, eu sou venezolana. Muito sofrimento lá. Não tinha nada. Muito difícil. Quando eu cheguei aqui, a Brasil, comecei a buscar trabalho. E consegui que me ajudem. Eu estava muito preocupada. Obrigada a Deus por toda a ajuda que eu recebido com o Padre Roniton e a Iglesia Católica. É muito importante. Eu aprendi muito. Meu coração está aberto e se sente muito bem. O apoio com os amigos, o sufrimento diminuído, a ajuda no pago do alquiler, da comida. Tudo é muito difícil. E então eu recebido apoio. Me han recebido e me han apoiado. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.